Aqui no Brasil ela era Maria Cristina, ela é uma mulher interessante realmente e ela há muitos anos, tem muitos livros sobre autismo e ela ultimamente se dedicou a essa questão que eu acho a mais pertinente de todas, que é a detecção precocíssima, se fosse possível no primeiro minuto de risco de autismo, eu acho que tem pleno sentido que se busque isso. Então eu vou mostrar um material, é um vídeo muito breve, que mostra um bebê normal, uma graça de bebê. E de que maneira esse bebezinho interage, nós vamos olhar e depois comentamos, ok? E se vocês quiserem a gente pode passar duas vezes, porque eu acho interessante, eu já vi muitas vezes e cada vez que eu vejo eu peço um negócio lindo de olhar, ok? A infância...